MÚSICA 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 Das mãos de Terry Gilliam, o mestre das animações de Monty Python, chega-nos o Teorema Zero, um filme de procura existencialista pelo olhar de um engenheiro informático interpretado por Christoph Waltz. Cohen é um hacker que trabalha no enigma do Teorema Zero, uma fórmula matemática que determinará a razão da existência dos homens e se a vida possui algum sentido. Mas o seu trabalho torna-se mais difícil quando uma jovem sedutora surge para o distrair do seu objetivo. MÚSICA 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 Fしかos MUSICA MÚSICA MÚSICA PART.